E tamo de volta com mais Total War Troy, vamo lá, continuar nossa conquista pelo território Dardanio aqui em cima do nosso, vamo vir aqui com Diomedes E avançar pelas terras aqui de cima, que é tudo deles, olha isso aqui cara, um, dois, três, os cara, os Dardanios são a facção mais escrota do jogo Tipo, eles tem todo o território pra eles, não tem como eu não, eu não ir pra cima deles e tomar o território Eu não posso, eles não me deixam descansar Vamo atacar esse cara aqui que tá recrutando Beleza, acabamos com essa facção de uma vez Eu acho que esse era o último assentamento deles Eu tenho quase certeza que esse era o último assentamento Beleza, aquele cara, ele fugiu Mas eu acho que acabou aqui, se eu não me engano Eles não vão ter mais pra onde ir depois que eu atacar da próxima vez e aquele cara vai ficar vagando, né Trégua, não, provocador, acho que eu vou pegar provocador Pronto Provocador é uma passiva legal pra fazer o inimigo se matar Beleza Tomamos o último assentamento do inimigo aqui É meu, acabou Acho que acabou, esse é o último lugar, eles não tem mais pra onde ir Acho que a única solução pra eles seria anexar-se, né Seria se juntar com alguém Cara, a Macedônia tá aqui do lado, eu não quero treta Será que consigo fazer diplomacia com a Macedônia? Vamos ver Eles querem melos e eles vão me dar uma região Qual região que eles querem? Eu não sei qual região é essa que eles querem Deixa eu ver Melos Onde é que fica essa região, mano Eu não quero ficar dando região minha pra eles, não Depois eu descubro isso, cara Não vou ficar procurando nada, não, mano Ficar procurando coisa Coisa que tá lá embaixo Agora aqui é o seguinte A gente fez os caras morrer de fome Eles provavelmente vão nos atacar no próximo turno Os arqueiros não vão aguentar Não vão aguentar tancar os nossos arqueiros Porque eles tão morrendo de fome O cara prefere morrer de fome do que atacar Isso é Total War, galera Aqui a gente até tem como ganhar Se a gente usar os cavalos direitinho e tudo mais Se a gente... Porra, mas aí é muito foda de ganhar essa batalha aqui, cara Olha isso Eu acho que tem como ganhar, sim Vamos manter o cerco aqui Porque a gente mantém o cerco aqui Ganha a batalha aqui e vem pra cá Ahn, cadê? Esse cara tá fazendo a contenção desse lugar aqui, né? Eu nem sei por que que eu recrutei unidade com esse maluco aqui Por algum motivo eu achei que fosse ser útil Ter um cara fraquinho Pra vir aqui e saquear a terra dos outros Mas aparentemente não é tão útil, não Vamos recrutar um exército básico com ele Pra ele dar conta de lutar lá em cima Cadê o lanceiro? Quatro lanceiro, tá bom Fundeiro Pronto Esse aqui vai ter um exército mais ou menos Olha o Paris morrendo O Paris vai morrer daqui a pouco Vamos sabotar aqui Pronto Semente da discórdia aqui Vamos passar o turno Não tem mais o que fazer aqui Não tem ninguém que possa atacar Será que eu posso cancelar o cerco aqui E atacar o cara no campo de batalha? Ou seria uma estupidez? Eu tô quase ganhando o cerco, não tô? Acho que vale mais a pena manter Vamos manter Se eu quebrar o cerco Seria meio burrice, né? Vamos Avançar o turno Olha só Será que vale a pena lutar essa batalha? Derrota corajosa Se eu usar os cavalos direitinho Eu consigo matar um monte desses inimigos aqui Esses milicianos são fraquinhos, cara Eu sinceramente acho que dá pra ganhar essa batalha Vamos tentar Vamos embora Tá chovendo, cara Chuva é um problema Vamos vir pra cá com a cavalaria Já vamos meter lança nos inimigos aqui Vamos matar o máximo que a gente conseguir desses espadachinhos aqui Atrair eles de verdade pra cima da gente Enquanto a gente flanqueia Esses caras aqui pra não morrer Ataque esses aqui Que não tem escudo Lanceiro sem escudo A gente só mata, mano Será que consigo matar o general inimigo? Vamos tentar matar o general inimigo? Lembrando que os generais são suscetíveis a perfuração, né? A gente tá atraindo os inimigos pra longe Que era o plano inicial com o centauro aqui Com essas unidades aqui Ó, o inimigo atrôs no meio do mato aqui Não deu pra ver Vem pra cá Olha isso, cara É muita lança no rabo Os caras não aguentam não, ó lá Os guerreiros pesados de machado Tão tacando lança na gente também Os cavalos estão dando conta do recado aqui Atira aqui Atira aqui Vem pra cá Vem pra cá Eu não vou conseguir atacar o general do jeito que eu queria Ele tá cercado de slingers e outras unidades ali Deixa eu vir pra cá Aqui já era Aqui já era Ele vai debandar esse cara aqui Ele vai debandar esse cara aqui Ele não vai conseguir Rapaz Rapaz Acho que morreu bastante aqui Já morreu o suficiente aqui Já morreu o suficiente aqui Ah, o meu general tem carruagem, mano Eu tinha me esquecido Eu tava atacando o cara Com o general E eu esqueci que ele tem carruagem Recua Recua Vai morrer todo mundo Eu ainda pretendo usar essa cavalaria como cavalaria normal depois Será que a gente mata esses caras aqui? Uma das suas unidades não tem mais amunição Eu não vou chargando o lanceiro, né? Eu acho que dá pra chargar agora Acabou a munição da gente Mas a gente consegue chargar o lanceiro aqui Porra, não morreu? Ae, recuou Vambora Cadê o general? Vamos lá, carruagem Caralho Tamo Tamo segurando aqui O máximo que dá aqui, né? Atropela todo mundo Eu fiquei preso Fudeu Agora eles vão matar meu general Agora já era Agora já era Carruagem tá presa Puta merda Carruagem presa é muito ruim, cara Não tem como Carruagem presa, não Daqui a pouco eu vou sair Caralho Carruagem presa, velho O cavalo não dá um passo Rapaz, esse jogo tem sérios problemas de colisão Esse jogo tem uns problemas de colisão, cara Que fode a gente muito That partiu Carruagem presa Carruagem ket andertia Corruagem presa Carruagem presa Carruagem sua Qualcomm тво!" Perfeitos Carruagem presa Carruagem da Carruagem presa Carruagem presa Carruagem presa Sarriagem prevencionada Vambora Pronto Agora tô preso de novo Ah, malditas árvores Vou atacar aqui Beleza Meu irmão A carruagem não anda A carruagem não anda, irmão A fucking carruagem Carruagem, motherfucker Eu não consigo andar com a carruagem Ae, andei, pronto Cacete As árvores não deixam a gente andar É horrível também Tem esse problema, né Por isso que o homem e a natureza Não se dão bem, mano A natureza não deixa a gente andar Eu vou até vazar daqui Será que eu consigo matar esse general aqui com o cavalo? Eu acho que aqui não rola Não rola derrotar esse general aqui Que ele ativou a habilidade dele, né Então volta Ataque esses caras aqui correndo Os cavalos fizeram um ótimo trabalho nessa Nessa batalha aqui Vamos matar esses caras aqui Que tão fugindo Pra eles não voltarem nunca mais Pro combate Aqui os caras não voltam Lá do outro lado Eu tô correndo atrás dos caras Talvez eles não voltem nunca É uma possibilidade, né Aqui não volta mais Aristia Hum, acho que eu vou sair da carruagem daqui a pouco E vou matar aquele cara lá com a Aristia ativada, hein Não, retirada não Retirada não Eu ativei retirada sem querer, mano Vamos cair na porrada aqui Cacete, mano Tá funcionando Tá funcionando Vamos dar pedrada aqui Pronto, fizemos recuar Porrada Mais porrada Vai acabar Ai, acabou Maluco Eu não acredito que a gente conseguiu lutar essa batalha aqui Vamos colocar os caras tudo pra cima aqui Matar o general deles Se eu matar o general deles É menos um inimigo atirando na gente no próximo turno Sai da carruagem Mata aqui Mata aqui Encerra Vai morrer Todo mundo batendo nele Ele matou muito o general inimigo com esse arco aí de longe Mas aí é o fim dele Morreu Ah, recebê-los Ah lá, o cara deu... Ele fez o ataque desesperado Adeus, amigo Adeus, facção Um leãozinho Láptas Adeus, Láptas Aceitar comida Olha Esses caras são um problema, né? Se eu fizer acordo com ele Meus amigos vão ficar puto Não vou fazer, não O presente do faraó Ramissés III Divino Soberano Mandou mais presente Olha Ramissés Pedra Dinheiro Vamos pegar ouro Facção destruída Láptas Aqui os caras já não podem mais lutar É incrível, né? A IA, ao invés de lutar, preferiu morrer de fome Tchau Isso é bem estranho, né? Normalmente um cerco não leva tanto tempo Pronto Saqueei o lugar Pra vocês aprenderem a me respeitar Normalmente cercos duram pouco tempo, né? Não duram Tanto tempo assim Os caras morrem Atacam a gente antes O que que tem pra pegar aqui? Tem algum ponto de habilidade pra usar aqui Carruagem Eu tô curtindo carruagem Mas acho que eu não vou pegar, não Eu vou preferir lutar no campo de batalha É bem mais legal Desafio divino Eu não sei se eu tenho os talentos necessários pra um duelo Acho que não tenho Meus pontos são pra bufar os outros Não é pra duelar Vamos pegar Prece Paratena Pra bufar Dá pra atacar aqui? Caramba, mano O mesmo exército que tomou uma surra Tá bom, vamos manter o cerco No próximo turno eles vão apanhar A gente não consegue ocupar não, cara A gente ganha a batalha Mas ocupar a gente não consegue Vamos lá Meu settlement Ataca o telefone Eu aclamo esse lugar Olha É foda ver que o meu inimigo tem Tanta terra desse lado do mapa, né Eu já posso ir direto pra Troia Será que eu consigo fazer paz com os Dardanes? Ou não vale a pena? Deixa eu ver aqui Paz Ninguém aceita fazer paz comigo Todo mundo me odeia Todo mundo que eu poderia fazer paz Aliança defensiva com o Curetis Não Também não aceita Complicado Eu gostaria de só dar a volta aqui Pegar esse barco e ir direto pra Troia E encerrar a campanha Que é o que tá faltando Mas não vai dar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não abrigo Entifique-se Ficou minhas palavras Upgrade Acho que eu vou guardar um dinheirinho aqui Guardar um recurso aqui Pra dar upgrade Acho que eu consigo tomar esse território aqui É meu As unidades que eu tô de espadachim São muito fortes E o pior, cara Nem tomando todos os territórios inimigos Os caras aceitam fazer paz, cara Isso me deixa puto Eu tava recrutando gente aqui, né? O gigante, que vai levar um turno E acho que dois arqueiros profissionais Com a armadura e esses aqui Pronto Deixa aqui, recrutando Talvez eu possa atacar Troia por dois frontes, né? Por aqui E um outro por baixo aqui com os aliados Anquielo Ah, a gente pode ir pelo mar agora Atacar Olha isso, cara O cara voltou Bicho O maluco voltou aqui O cara tem exércitos infinitos O Rizzo O cara tem tipo Uma frota infinita À disposição dele Toda hora Inimigo Eu não sei como é que eu vou atacar Esse cara aqui Ele tem um stack de 20 O cara estraga meus planos toda hora Toda hora que eu tento atacar Ele vem pra cima Talvez eu tenha que solpar O que sobrou aqui Vou pegar isso aqui Velocidade Eu iria luta fraquinho Messisteu Olha Tem um maluco aqui Olha isso, cara Os Dardanius tem aliados em todo lugar Vai ser épico Defeita é inacessível Olha isso, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Isso não é normal, cara Isso não é normal Os caras ficam tipo Parados ali em cima E é isso E foda-se, tá ligado? Não tem como fazer pacto de não agressão Eu vou ter que acabar com eles depois Não tenho o que fazer aqui, não Vamos ficar esperando aqui Quando o... O Diomides chegar aqui A gente vai pra cima dos caras aqui Tanto de inimigo ali Tudo num lugar só, velho Esse daqui tá impedindo a revolta Vamos esperar aqui Esse... Esse, certamente o Rizzo não consegue atacar Por causa da guarnição que é mais forte Vamos sabotar mais uma vez O nosso inimigo Esse é o Heitor Esse é o Heitor É o Heitor Vamos sabotar ele Pronto, despistamos ele aqui Herói guarnecido Eu não vou conseguir jogar com esses heróis, porra Decreto disponível Vamos lá Aqui eu vou colocar Satisfação e Ordem Pública, né? Aqui também Não vou ficar brigando com a Ordem Pública aqui Ponto de habilidade Rapaz, o nosso Sabotador tá indo bem na campanha Vamos passar o turno Na real Sobrou construção, né? Aqui em Madaris Eu vou fazer isso aqui Aconteceu aquilo que a gente já esperava, né? Os macedônicos declararam guerra contra nós Mas eu não queria isso, né? Eles estavam neutros, cara Porra, do nada Beleza Olha isso aqui Outro declarando guerra contra nós também Porque aliado dos macedônicos Tá bom Beleza Alcançamos o alto escalão com a graça de Athena, galera Acho que Olha só Athena agora adora a gente A gente pode recrutar Gorgonas Todos os heróis são inabaláveis Moral pra todo mundo Isso é bom Obrigado, Athena Thank you, Athena Tá, vamos lá Eu vou ter que voltar Eu não vou conseguir fazer o que eu quero aqui Eu vou ter que descer Aqui em cima não tem mais como conquistar, não Eu vou vir pra cá com esse exército Um exército vai pra baixo O outro exército sobe O cara sabotou aqui, mano Quebrou tudo Anciões centauros Cara, tem uns cavalos roubados aqui nesse exército Vamos lá Buffar aqui a Permite ações de denunciar a traição Não, eu queria um buff pro Eu queria um buff pro exército Manutenção Beleza Vamos pegar umas paradas aqui de construção Relações diplomáticas com todo mundo Acho que isso aqui é bom Mas eu não quero Mais tesouro depois da batalha É útil também Menelau Lembrando, eu não sou obrigado a destruir todo mundo Se eu conquistar a troia é meu A vitória é minha Se eu conquistar a troia A vitória é minha Forging war Experienced in war Stake your orders Into the fray Show no fear Comida Comida Comidinha Estamos chegando Seus troianos Covardes Sabota aqui O Heitor Fracassei Puta merda Micenas vai destruir aqui Hum, eu posso tomar Eu posso colonizar esse lugar aqui Mas eu não vou fazer isso não Todo mundo que morreu antes Tá sendo meio que cooptado Pelos Dardanios aqui Esse exército aqui vai ter que voltar pra cá Pro meio Pra conter a traição dos dóricos Nossa missão de atacar o tridente de Poseidon Vai ter que ser Abortada, galera Foi mal Nossa senhora Olha esse cerco aqui na capital dos caras Acabamos com eles aqui Com a força dos aliados É meu Meu povoado Eu queria uma batalha Que não fosse escrota Nem um cerco E que fosse justa Nesse vídeo aqui Vamos dar uma olhada No exército que sobrou aqui embaixo Vamos construir mais Madeira aqui Ah, é nós Morreram tudo de fome aqui Não vou espolhar Não vale a pena espolhar isso aqui Eu acho que eu vou só mandar embora vocês Fica aos fundeiros Vamos recrutar Através do Call to Arms Acho que não vale a pena Acho que vale a pena descer aqui E recrutar aqui embaixo Através do Call to Arms Não vale a pena recrutar ninguém Vamos deixar do jeito que tá aqui Vamos deixar do jeito que tá aqui Esse cara aqui Eu vou mover aqui pra cima Pra proteger o que é nosso, né Este mano aqui Vai subir Este mano aqui Não pode ficar sem Sentado ali Ó, ó o Rizzo Porra, ele voltou Eu pensei que ele tivesse ido embora O cara não dá sossego nenhum Como é que luta contra um merda desse, cara Não tem o que fazer Vamos recrutar uns fadachins aqui O cara fica indo e voltando, cara É, o cara não sabe o que é da vida Vou ter que recrutar um exército de Call to Arms aqui Pra defender esse território aqui Talvez eu nem consiga Não, não vai valer a pena não Anciões Centauros Arqueiro Vamos substituir Uns prédios daqui Porra, bronze, mano Acho que eu vou ter Deixa do jeito que tá Não vou fazer nada Não tem nenhuma Nenhuma cidadezinha Ah, dá pra vir aqui pra cima Tomara que não tenha revolta aqui Menos quatro Aí é foda, né Tá, vamos tirar aqui O tanto de Tirar o tanto de imposto Que tem ali em cima Talvez isso resolva Vamos passar o turno Provavelmente vão atacar a gente Em todos os lados possíveis aqui, né Vamos lá Não tem mais nada pra fazer aqui Agora a gente vai ver o martelão dos caras, né Deixa eu ver aqui o negócio Ahn Micenas tá atacando lá em cima Eu posso mandar Micenas atacar o inimigo aqui do lado Os dóricos Eles tão em guerra com o cara também, né Talvez o cara ataque Micenas Não sei Curetis Curetis não quer ser meu aliado defensivo, não Ah, eles podem ser meu aliado defensivo Só que eles vão querer dinheiro, né Vamos lá Pronto Conseguimos um aliado defensivo GG Dá pra marcar aqui um inimigo pra atacar? Defende a gente de De Rizzo Que é esse cara aqui Filho da puta Filho de uma égua Não teve como defender isso aqui Se eu tivesse chego com o meu exército um pouquinho antes, era meu Ok Nível de culto com era subiu Tacaram incêndio na gente Olha tanto Olha isso aqui, cara É os agentes Caralho A quantidade de agentes atrapalhando o nosso exército Vamos pegar Olha o Rizzo aqui Será que eu consigo lutar com esse merda aqui? Puta que pariu Olha esse exército Tá, esses caras não conseguem tomar nada aqui, né Provavelmente não Aqui eu não vou conseguir pegar esse cara É, vai ser o A caça ao rato Que nem aconteceu Que nem aconteceu contra o Heleno No começo da nossa campanha Cara, vem pra cá A gente vem pra cá Ele vem pra lá Vamos atacar aqui Eles não tem Defesa contra arqueiros A gente consegue ganhar Eles não tem Eles não tem muita defesa O charge é poderoso Mas a gente ganha desse cara aqui Ok Lembrando O charge é forte Mas esse cara Não tem unidade boa não, né Esses montanheses Eles são bem fracos Os espadachins são um problema Habitantes da planície Mas olha só Esses caras tão pelados Esses caras tão pelados, velho Aonde que esses caras vão ser uma grande ameaça? O problema são só os números Tem bastante gente aqui pra lutar Vamos vir aqui meter pedrada Nesses montanheses, pelo menos Ah lá, correu de mim Tá correndo de mim Pra não levar pedrada Maluco, não toma? Mata Não mata, cara Corre Corre, eles estão descendo a ladeira Descendo a ladeira É pior pra gente Corre pra cá Meio que deu merda Meio que deu merda, né O charge deles O charge deles fracassou A gente conseguiu reduzir metade do charge dos caras aqui Vira pra cá Os espadachinhos Os espadachinhos vão ganhar aqui Eita porra Habitantes da planície Vou atirar aqui Vou atirar aqui no meio Aqui atrás a gente vai perder Esses lanceiros não vão aguentar Mas os espadachinhos Talvez aguentem, né Cara, a gente tá tacando pedra nos nossos amiguinhos Não tá dando muito certo Deixa eu entregar Tacar pedra nos nossos amiguinhos não é legal Agora dá Agora dá pra meter a pedrada aqui Agora tá funcionando a pedrada Tá funcionando a pedrada aqui, hein Boa, fizemos fugir aqui Ataca aqui Esses aqui que tão rallying A gente manda pra cá Eu vou atacar o Rizzo agora Que é o general Aqui a gente botou pra correr também Ataca aqui também Será que ele é realmente mais forte do que eu Como o jogo tá falando com a parada De ameaça ali Acho que não é não Tamo tudo Caraca, mano Tamo conseguindo aqui A pedrada tá voando aqui nesses montanheses Já já eles vão fugir Pronto, fugiu Agora a mede pedrada aqui Cara, ele é muito forte Esse Rizzo aqui Não é que luta acontece merda Quem tava recuando Tá tudo voltando Aí é foda Aí é complication, né amigo Volta pra cá Se eu ficar aqui Se eu ficar aqui o Rizzo vai me matar Vamos pra cá Eu vou é correr, mano Corre pra não morrer aqui pro cara Acho que eu vou morrer de qualquer jeito Na real, né Não tem como sobreviver aqui Recua, recua, recua Na lama é ruim pro inimigo correr Caramba, o cara tá atacando O cara gostou do meu general Ah lá, mano O cara voltou pra cima de mim aqui O cara gostou do meu personagem aqui Acho que eu vou perder o general Não adianta Ele tá exausto, mano Não adianta Vem pra cá pro meio Com os espadachins Eu acho que os espadachins Dão conta de todo mundo Mesmo eles estando Mais fracos Ah, ele matou meu general Ah, filho da puta Foi uma boa batalha Eu prefiro perdê-la Eu prefiro perder essa batalha Mesmo ela tendo sido boa Porque eu recupero depois Ah, esse cara aqui Ele ganha Bônus fazendo o que? Não, isso aqui é território estrangeiro Ele só é bom em território estrangeiro Vamos colocar o Alck, mano É, a gente tá ok Ele tá todo fudido, né? Tipo, a gente até perde pra ele de novo Mas ele tá mais fudido que a gente Machado Espadachim Foi uma boa batalha A gente não perdeu todo o exército Só o comandante que morreu Olha aqui, mano Tudo com a vida baixa Mas ninguém fugiu, cara Que raiva, galera Não tem como pegar esse cara aqui, não Tá, mãe Será que eu tenho como? Agora já era Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui Eu até poderia ficar brincando de caça De gato e rato aqui Com esses filha da puta aqui Mas não vale a pena não, cara Porque os caras vão ficar indo e voltando No meu território Não vale a pena não, mano It is not worthy Não vale a pena Vamos fazer o templo de Poseidão aqui Pra gente ter aquele bônus maneiro Vamos fazer aquela guarnição marota aqui Porque estamos em guerra Bônus de madeira Upgrade nas cidades É isso Até o próximo episódio De Total War Troy Fui